Joana diz para Felipe, que viu em seu sonho, Dudu e Joãozinho perdidos em uma floresta. Lopo discute com Pati no quarto de Vitor. Lopo confessa para Pati, que só quer ficar com a grana de Vitor. Pati grita por socorro. Lopo agarra Pati, mas Vitor dá uma gravata no filho. Pati consegue abrir a porta do quarto de Vitor. Seguranças entram no quarto, e separam Vitor e Lopo. Lopo expulsa Lopo do hospital e avisa Pati que Leandro foi demitido. Júlio diz para Diana, que agora acredita que foi Lopo, que armou para Daniel ser incriminado. Júlio pede Diana em casamento. Ela diz que acha que está grávida. Chicão implica com Thelma, insinuando que ela é informante da delegacia. Dudu, Chita e Joãozinho ainda estão na mata. Marília diz para Padilha, que vai conversar com Lopo sobre o filho de Lúcia. Jonas quer se casar com Lúcia. Lopo diz para Gerião e Murilo, que eles têm de descobrir o novo esconderijo de Daniel. Marília discute com Lopo. Joãozinho, Chita e Dudu encontram Fifi, um cachorro amigo deles. Elza e Pestana procuram as crianças na mata. Os dois ouvem um rosnado. Marco diz para Joana, que o nome verdadeiro de Gago é Pestana. Lauro César Muniz pega ataque-se de Padilha e fala sobre cidadão brasileiro. Tereza e Rafa falam para Gabi que Cadu está chegando. Diana e Júlio são seguidos por carro suspeito. Niro está atrás deles. Inocência diz para Lice e Eduarda, que descobriu o segredo às duas. Tereza e Eduarda, que descobriu o segredo às duas.